Música Pela minha formação Entende? E eu procurei sempre o lado da arte Então arquitetura é arte Entende? Arquitetura não é engenharia É mais arte do que engenharia Música Porque nessa época Estava estudando a reforma universitária Entende? Até então eram escolas Mas depois passou a funcionar Com os institutos e faculdades Música Então eu joguei os institutos de um lado E a esquerda as faculdades Música Só deixei a engenharia lá em cima Porque na época O Brasil estava em desenvolvimento Então eu imaginei que a engenharia Seria a função mais procurada E mais necessitada no Brasil A infância minha Não tinha muita ligação de Coleguinhas, coisa não Meus pais Principalmente o meu pai Cuidava muito da minha educação Ele nos levava As fábricas Por exemplo Fábrica de lâmpada Fábrica de louça Porque ele tinha a loja E tinha uma relação muito grande Com os fabricantes do Rio de Janeiro De forma que ele nos levava para Como se diz Para a nossa instrução Ele era tipo Um cientistazinho Isso sim Justamente Meu pai Preferia dar a instrução O melhor possível Aos filhos Então ele pensou E matricular No Colégio Santa Rosa Em Niterói Matricular Com aluno interno E o Santa Rosa Era muito exigente Porque eram Padres salesianos E dava só três saídas por ano E eu fui Nesses três dias Do ano Que a gente tinha folga Eu tinha um representante noivo Que foi antigo E empregador nosso Daqueles juros de fora Futebol Jogava futebol Tanto em Santa Rosa Como no Coisas Até não era mal Eu tinha a opção De estudar Ou arquitetura Ou engenharia Mas achei mais prático Estudar engenharia Porque Na firma Que eu viria Trabalhar Do meu pai Já tinha arquiteto Que era o Rafael O direito de arquitetura Foi o seguinte Depois de formar Engenharia Eu fiquei dois anos Fazendo cursos Especializados De concreto amado De ponte Fiquei dois anos Estudando no Rio E nesse tempo Eu frequentava A escola de arquitetura Porque eu tinha Dois sobrinhos O Hugo E o Liso Estudando arquitetura Que era lá na Avenida Rio Branco Onde hoje é O Museu de Belas Artes E eu então Frequentava muito A biblioteca Da escola De arquitetura Que realmente Eles recebiam Muitas revistas Estrangeiras E assim Fui tomando conhecimento Do que ocorria No resto do mundo Sobre arquitetura Os meus projetos Eu até hoje Não percebi O que são Meus projetos Meus projetos Eram feitos assim Sempre com pessoas Conhecidas E eu tinha Interesse Porque eu tinha Liberdade Aliado Então A essa fase De projetar Ele acabou Vamos dizer assim Tendo um gosto Pela arquitetura Talvez até Por influência De outros arquitetos Lúcio Costa Por exemplo Eu não fazia Nenhum projeto Sem mostrar Lúcio Costa E ele Influenciou Muito A minha arquitetura Eu adotava As ideias De Le Corbusier Eu fiz Uma residência Do Dr. João Vilass Praticamente Aprovada Como se diz Apoiado Nas ideias De Le Corbusier Piloti Jardim Suspenso E etc E outros arquitetos Eu gostava Muito De Fimias Van der Rohe Que justamente Foi o arquiteto Que levou A arquitetura Contemporânea As suas últimas Consequências Que era A utilização Do aço A estrutura De aço E o vidro Minha preocupação Era por O homem Em contato Com a Natureza Isso foi Sempre a minha Precuação Justamente Em 39 Que eu Estava Em Juiz de Fora O meu irmão Reginaldo Comprou Uma Terreno Ali Que era O terreno Do Procopo Teixeira Ali na Chamava Benjamin Constant Número meu Na época O comum Era Colocar No fundo Da casa A garagem Que Poucas pessoas Tinha Automóloga Automóloga Era uma Vamos dizer Um elemento Muito caro Muito pessoal Então Eu tinha que Inverter a casa Pondo a garagem Na frente Tampando A Cozinha E deixando O fundo Da casa Para Os quartos E a sala De estar De forma Que A maior parte Do terreno Era ocupada Por um jardim Tinha até lá Eu não tive Muita convivência Com os proprietários Das residências Que meu pai projetou Mas olhando Fotos Das residências A gente percebe Que meu pai Tinha uma preocupação Com o bem estar Da família Que ali ia viver Por exemplo Ele sempre Que possível Que a família Tinha dinheiro Para pagar Um projeto maior Ele procurava Criar uma área Tipo um jardim De inverno Alguma área De forma Que Que a família Pudesse conviver Com a natureza Então era Muito comum Ele projetar Salas de estar Interligadas Com um jardim E outra coisa Trazer A arte Você vê A casa do Magista Tinha três painéis Então São painéis Diferentes Um deles Até era Do meu pai Um todo Em mosaico Assim Projeto Do meu pai O primeiro projeto Que eu fiz Foi o Matador Do Juiz de Fora Eu ainda não era formada Não Já estava formada Um ano Foi uma concorrência Para O Matador Do Juiz de Fora Em que Quem construísse O Matador Teria que fornecer Também O equipamento Próprio Para Matador Então Nós Nos Associamos A uma firma Alemã No Rio de Janeiro Uma firma Até que fornecia Carvão Para a central Do Brasil Ele foi Francamente Modernista Quem introduziu Arquitetura Moderna No Juiz de Fora Foi ele O primeiro edifício De arquitetura Moderna No Juiz de Fora É o edifício Da Sudacap Na Rua Alfa Eu me lembro Que na década De 50 Ele Foi o autor Do monumento Ao centenário De Juiz de Fora Erguido Na Praça Da República Chamada Praça Das Caveiras Lá no bairro Poço Rico Uma obra marcante Muito coerente Com a arquitetura Contemporânea E que Principalmente Ao que está Consolidado No campus Da Universidade Federal De Juiz de Fora É muito representativo Do seu pensamento Arquitetônico Ele tinha uma coisa Que eu acho Assim Fabulosa Ele Mostrava A cultura Pra quem quisesse ver Eu conheci O professor De Juiz de Fora